E aí galera, essa coroa aqui ó, vai estar disponível pra gente amanhã aqui no Brasil, né? Entre 1 da tarde e 2 horas da tarde, tá bom? Então assim, deu uma hora gente, já meio-dia e 59, já fiquem atualizando, ok? Tá aqui ó, a criadora, ela colocou aqui, né? Que ela vai estar, é... deixa eu trazer isso aqui pra vocês Ó, farei um anúncio de uma hora antes aqui no grupo, tá bom? Então uma hora antes de estar sendo postado esse item aqui, ela vai fazer o anunciamento, tá bom? Lá no grupo dela falando, né? Mais ou menos o horário Então amanhã, dia 9 do 4, que tá falando, né? Tipo, quer ver ó? Cadê aqui ó, day 10, é dia 10, mas é amanhã gente, porque ela tá colocando aqui ó Amanhã, né? Horário de Brasília, tá? Então amanhã, e ela postou aqui dia 8, então amanhã dia 9, tá bom? Então fiquem ligados aí, eu vou estar deixando aí o link pra vocês, tá? E não se esqueçam gente, porque assim, eu tô colocando antes, conforme eu vou sabendo Porque no horário não dá tempo, tipo, respirou, foi tudo, né? Então é isso galera, boa sorte aí pra vocês, né? O link gente, fica na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!